Estamos no Instituto de Saúde Animal e a nutrição do seu animal é muito importante, varia conforme o porte, o tamanho, a idade do seu animal, mas também existem rações terapêuticas, doutor Murilo. Exatamente, nós trabalhamos com as ações terapêuticas que são formuladas para atender exatamente o problema que o seu animal apresenta. Se o animal tem excesso de peso, se o seu animal tem um problema cardíaco, um problema hepático, um problema renal ou gastrointestinal, essas ações são formuladas para atender exatamente esse tipo de problema. É uma ração específica, que tem diversas marcas, mas eu, por exemplo, não posso escolher a ração para o meu animal. O que eu faço? Não, você deve procurar o seu veterinário e esse tipo de ração deve ser prescrita pelo seu veterinário e ele que vai te indicar a melhor ração para o seu animal. Muito bom, isso tudo aqui no Instituto de Saúde Animal, que fica na Henrique Sávio 808, telefone? 3223-0003. Traga o seu animal aqui, Instituto de Saúde Animal.